Oi Isa e eu hoje eu não uso mais já usei muito Neteller na época 15 anos atrás né dela era o que tinha hoje para que não uso eu uso o Bitcoin e deixo no site deixando site que eu vou usar e Bitcoin o resto eu trago para cá não fico em carteira virtual né não deixo aqui eu vou pagar esse cara tá meio bagunçando me parece tá bagunçando e o pai de 10 pode ser que esteja bem né E aí segura 10 10 segura um set no River não faz isso o cara bagunçando me ganhou E aí